Vamos falar um pouquinho agora a respeito de vigilância em saúde. A vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância, o próprio nome já diz, né? Prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Saúde ambiental e do trabalhador, e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. Então, a gente vigia tudo. A vigilância em saúde vigia todo mundo, vigia todos os fatores, vigia todas as pessoas, vigia todos os riscos, vigia tudo. Então, olha que legal essa imagem, tá? Ela é aqui, ela tem o selinho do SUS, e é a prefeitura municipal de Campinas, esse banner aqui. Então, a gente tem vigilância em doenças transmissíveis, aí eu estou vigiando a dengue, daí envolve questões de saúde, qualidade da água, farmácias, serviços de saúde, essa parte aqui de supermercados, padarias e peixarias. Por quê? Por que eu tenho que vigiar isso aqui? Para ver se o comércio de alimentos está adequado, né, gente? Para ver se não... porque expõe a população a um risco, né? Salões de beleza... Nossa, professor, o que salão de beleza tem a ver? Bom, tem a ver que... e os produtos que estão usando no salão? A questão das unhas, será que o instrumento que é utilizado para fazer as unhas, ele está sendo devidamente esterilizado? Então, tem tudo isso, tá? Cosméticos, laboratório, pesquisas, clubes, academias... Imagina quanta contaminação não tem em uma academia, se ela não tiver esse controle, né? Então, alimentos, medicamentos, ambiente, né? Saúde do trabalhador, vocês também têm uma disciplina para falar de saúde do trabalhador, né? Doenças não transmissíveis, como doenças cardíacas, doenças neurológicas. Cuidado com os viajantes, né? Isso é muito importante, cuidado com os viajantes. Zoonoses, mano, super cuidado os bichinhos. Os bichinhos estão super perto da gente. E aqui tem o morceguinho, embora o morceguinho não seja bichinho de estimação, a gente também precisa cuidar deles. Não cuidar no sentido de pegar para criar, mas de fazer um controle, né? Do ambiente onde esses morcegos estão vivendo, né? Contaminação de solo, água e ar, resíduos, né? E animais peçonhentos. Então, a vigilância está em todos os lugares, tá?